Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog, eu ainda tô no Hotel Brodych aqui na Barra dos Boqueiros em Sergipe E eu vou vlogar um pouco do dia de hoje pra vocês nesse visual maravilhoso Tô voltando já já pro quarto pra acordar meu povo que tá na cama ainda, olha a imagem Pela primeira vez eu havia dormido fora de um berço, como assim Fiquei mega, fiquei até com medinho, sabe? Dela acordar, dela rolar, não dormi nem bem, pra ser sincera Por isso que eu tô às sete e meia da manhã aqui, eu não dormi direito Mas tô aqui elétrica gravando vídeo pra vocês que eu adoro Mas enfim galera, sejam bem-vindos ao vlog de hoje, vou falar um pouco do que rolar O tempo tá meio nublado agora, mas acho que é porque tá cedinho em país tropical, sabe como é que é, né? Sempre chove de manhãzinha pra alimentar as plantinhas Pega aí, o planeta Xuxa falando das plantinhas Mas não, é sério, que sempre chove de manhã pra dar uma hidratada aqui no visual Mas galera, sejam bem-vindos e vambora que o vlog vai começar Simbora? Não dá pra acreditar, no toroca tava aí que pegar voltando pro quarto Olha como eu tô toda molhada, gente, dá pra ver? Vou dar um close aqui pra vocês mangaram em mim Porque se não for pra ficar toda molhada, eu nem saio Agora tô indo pro quarto acordar minha cria, acordar meu povo Vamos perder o dia na cama, né gente? Vamos curtir Olá Olá I don't have my key I know, it's raining pra caralho Olá Olha, Sofia Olha que eu sou lá pra still Olha, gente, que soninho Ah, que soninho bom Delícia, mamãe Acordei Com muita preguiça Eu acordei Sofia, vamos pra piscina? Vamos pra piscina, mamãe? Brasil 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 Que delícia Bom dia, né gente? Voltei pra pentear meus cabelos pra me ajeitar Porque foi foda a chuva Bom dia, amor Bom dia E agora a gente tá começando o dia com um cafezinho Porque agora sim, bom dia, hashtag, né? Olha aí, o dia tá bem nublado hoje Bebê já tá pronta A gente vai descer pra tomar café da manhã ainda Que é só pra gente começar o dia mesmo Porque tá chovendo Eu não quero descer agora pro restaurante Aí a gente pediu um cafezinho Pra começar o dia Minha turminha já tá pronta pro café da manhã Né, filha? Vamos? Vamos? Gente, tá chovendo muito lá fora Sério Cadê o nosso hashtag verão no Brasil? Cadê? Hashtag verão no Brasil fail Fail Vamos, filha O dia vai ser muito chuvoso hoje Nossa Olha só, gente Já descemos no restaurante Estamos aqui tomando café da manhã Na verdade a Sofia já tá comendo Tá abateu dos carros dele Daqui a pouco eu vou buscar o meu E eu não vou jogar lá dentro Porque tá tudo cheio Deixa eu ver se você pegou cuscuz Ah, não pegou cuscuz? Mas pão é pão, né? Gostei E os bolos? Por que não pegou bolo? Não viu o bolo? Ah, o prato tava cheio Ah, o prato tava cheio O Denis adora um bolo caseiro daqui Né, Pofo? A Sofia também tá comendo com seus teletubbies Agora é minha vez de ir lá me servir Gente, café da manhã pedreiro É o que a gente adora Cuscuz, com salsicha, carne do sol Pega essa Bolo caseiro A Sofia já detonou aqui Creme crack, pão de queijo Gente, adoramos Adoramos tudo isso O restaurante, né? Que a gente acabou de tomar café da manhã A Sofia é mega independente Já sabe o caminho do quarto, ó Lá vai ela de vestidinho rosa, ó Lá vai, ó O Denis correndo atrás, ó Sabe o caminho, né? Já sabe o caminho do quarto, é Vamos Descemos para a área da piscina Dei aquele mergulho Oi Não tá frio não, amor Não tá, eu digo Não, quando eu coloquei meus pés É muito frio, mas quando você estiver É necessário, confie-me Confia em mim, amor Confia em mim, não tá frio não, é sério Dei um mergulho, tá uma delícia Apesar do sol não ter vindo É por isso que ele tá com medo Da piscina tá fria Não tá tendo sol pra gente hoje Uma pena, mas Pelo menos a gente já tá aqui no meio do mundo Já tá numa piscina A Sofia já tá curtindo um pouco E é isso que temos por enquanto Desse nosso verão miado Sem sol Que escândalo é esse? Por que que você tá chorando, Sofia? Por quê? Cai Ó, ó O que que você quer? Quer ir pra piscina, é? Quer ir pra piscina, amor Oh, meu Deus Que raiva Por que não pode ir pra piscina? A gente vai almoçar A gente vai almoçar Depois volta Será que tá gostando? Será que tá gostando da piscina? Uau Segundo dia de estadia E olha que delícia Que chegou aqui Teria a Bruna com dois Ns Virando alguém na fila do Brad Pulando o Brad Indo pra fila do Milk Seria isso, gente? Vambora Chegou aqui, ó O hotel mandou O hotel mandou pra gente Uma saladinha de fruta Que delícia Obrigada, até o Prodigi Pelo carinho E pela recepção, ó Beleza Vamos comer nossa saladinha agora Obrigada, até o Prodigi Gente, tudo isso é pra ir pra piscina Esse escândalo é pra ir pra piscina Mas muito blogueirinha chique Recebendo frutas no quarto Pega essa A gente não vai comer as frutas agora Se tá na hora do almoço A gente não serviu uma feijoada Então a gente vai comer uma feijoada Pra almoçar E mais tarde Lanchinho da tarde A gente come as frutas Mas eu fiquei muito feliz Tá o Hotel Prodigi Se alguém da equipe estiver assistindo aí Agradeça o carinho e a atenção Beleza? Agora vamos almoçar E tentar animar essa criatura Que só quer estar na piscina E gente, cadê o sol? Cadê o sol? Dá pra acreditar na história Olha o que tá caindo lá fora Dá pra acreditar Numa tarde de feijoada Que o gringo tá comendo macarrão Ah, minha gente Eu tô tirando meu atraso, hein? Sofia também tá amando Feijoadinha com abóbora Com couve, né, fofia? E o gringo no macarrão Ai, que vexame Pega, filha Pega a frutinha A gente só quer Pega a frutinha, filha Raul G, o programa de youtubers E vamos jantar a frutinha Que foi o presente do Hotel Prodigi Pra gente Vamos jantar essa saladinha de fruta Hoje o jantazinho vai ser bem leve E é assim que a gente vai encerrando o vlog de hoje, né amor? Se vocês estão gostando de acompanhar um pouco das nossas férias E passar esse tempinho com a gente Deixa aquele like do amor Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus